Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia especificamente sobre leitura de medição com paquímetro com aproximação de 0,05 mm Não deixe de ver os outros vídeos para ter um entendimento pleno Bom, hoje a gente vai ver mais um exemplo A gente está aqui simulando uma peça, um objeto com um valor de 50,9 mm E aí a gente vai verificar como ocorre essa leitura e comprovar se realmente esse valor está coerente Lembrando sempre, quem vai dar a indicação no valor inteiro vai ser o 0 O traço do 0 é que vai estar dando essa indicação Então aqui, se você observar, os numerais marcados aqui representam 10 unidades Então aqui a gente tem um espaço de 10 mm, 20 mm, 30 mm e assim sucessivamente Então o 0, se você observar aqui, ele já passou do 50 e está antes do 51 Então a gente já tem 50 mm A gente agora precisa saber qual a coincidência do nônio para somar aqui No caso como a aproximação dele é de 0,05, cada divisão dessa aqui do nônio Ela está representando 0,05, então a gente tem que verificar onde é que ele está coincidindo Se a gente for observar, nenhuma dessas indicações aqui está coincidindo Esses valores aqui, exemplo, esse aqui não está coincidindo com nada Ou seja, a gente precisaria do alinhamento perfeito entre a escala e o nônio E onde é que ele está coincidindo perfeitamente? Aqui no 9 Então nesse caso aí, significa que a gente já tem 50 mais 0,90, 90 centésimos ou 9 décimos O que vai nos dar, vou colocar aqui embaixo, 50,9 Então esse aqui é o valor dessa leitura com base na indicação do nônio e da escala Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos